Eu quero mostrar pra vocês um empreendimento que fica aqui bem pertinho da praia a 400 metros aqui da orla e a facilidade de chegar né aqui a gente tem a praia, tá vendo? E o empreendimento ele fica aqui nessa rua, que é a rua 232 Aqui na esquina a gente tem esse café, café Aline Gonçalves pra quem gosta de uma cafeteria com uma confeitaria e cafeteria tem essa Aline Gonçalves e logo aqui adiante a gente tem a saída pra BR-101 muito fácil a logística aqui na região E o empreendimento que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui é o Gardenville, construtora Cláudia são duas torres, o empreendimento tem uma área de lazer sensacional e eu vou mostrar isso tudo pra vocês agora Olha só gente, o hall de entrada aqui do empreendimento já mostra como ele é sofisticado né Olha só, espelhos clássicos, um belo lustre muito bonito né é uma mobília e aqui a gente tem dois elevadores o social e o de serviço e é por aqui que a gente vai subir fechar aqui a porta Primeiramente, muito bom dia tudo bem com você, com a sua família espero que vocês estejam muito bem e hoje eu vou mostrar um apartamento pra vocês que fica num local excelente de se viver um local maravilhoso facilidade logística, conveniências próximas tudo de bom e esse aqui é um dos melhores apartamentos do condomínio na questão de localização, de insolação, de posição de apartamento deixa eu mostrar esse apartamento pra vocês olha só gente esse aqui é um apartamento com 124 metros de área privativa ele tem 3 suítes ele está mobiliado né falta alguns detalhes obviamente aqui do seu gosto né pra você colocar o seu toque pessoal principalmente detalhes relacionados aí a decoração né um papel de parede se você tiver interesse em envelopar o apartamento tapetão bonito aqui mais duas potronas aqui ali um aparador ali atrás essa mesa já é uma mesa pra 6 pessoas a luminária eu achei bonita eu gostei dessa luminária e ali a gente tem um espelho bisoteiro que amplia o espaço apesar de que o espaço aqui já é amplo né e eu tenho também aqui uma um lavabo pra atender o social olha só legal né esse lavabo é bem espaçoso tá gente eu já vi de lavabo de apartamento que é minúsculo você tem que fazer ginástica pra usar notem o piso desse imóvel o piso dele é 100% todo imóvel é revestido com pavimento com laminado vinílico tá esse laminado vinílico ele parece madeira mas ele é por ser vinílico ele é mais confortável no sentido de conforto acústico e ele também é mais aconchegante né deixa o apartamento mais quente eu gosto desse tipo de revestimento sala de tv aqui com grande painel a tv é pequena eu colocaria aqui uma tv de 75 polegadas pelo menos né mas isso você pode fazer isso não é difícil e aqui da sala de tv eu tenho essa vista sensacional é uma vista não é o mar mas é uma vista linda uma vista pras montanhas e eu tenho também a vista pra BR olha só isso aqui gente deixa eu falar uma coisa pra vocês falar com mais uma vez com autoridade eu pro morar aqui a vista você vê o dinamismo da BR você vê o movimento e principalmente no final do dia você poder sentar na varanda na sacada do seu apartamento e contemplar o pôr do sol o pôr do sol aqui é lindo demais e ele fica aqui ó atrás dessas montanhas aqui você vai ver o sol se pôr da sacada do seu apartamento show né vamos lá vou mostrar os outros cômodos aqui eu tenho a cozinha do apartamento nessa configuração ficou bem legal o meu apartamento tem a sacada fechada tem uma porta aqui que isola a sacada nessa configuração aqui a opção deles foi colocar uma foi integrar a área de cozinha tá também tá completa aqui em armários notem bastante armário aqui a gente tem uma geladeira da marca Electrolux torre quente também com forno elétrico Electrolux completo em armários como eu já disse pra vocês aqui uma bancada em silveston azul também bastante armário tá vendo fogão cooktop da marca Electrolux uma coifa Brastemp aqui é uma cafeteira e aqui a gente tem ainda por enquanto ainda tem essa vista mas aqui tá subindo um prédio do lado tem uma distância boa mas vai subir um prédio do lado essa vista pro mar eu vou ter a partir da minha sacada que a gente já vai chegar ali já vou mostrar pra vocês aqui eu tenho espaço pros ar-condicionados split como esse apartamento foi comprado pra veranear foi um investimento o proprietário resolveu mobiliar pra vender e acabou usando algumas vezes mas é um apartamento que ele tá mobiliado foram colocados bons equipamentos aqui de marcas boas Electrolux Electrolux aqui nesse espaço que ficou bem legal também o televisor da linha LG olha só e um detalhe aqui que ele fez um painel com jardim vertical ficou legal pra caramba também e esse acaba sendo um espaço bastante utilizável né um espaço bem funcional eu tenho a cozinha aqui essa bancada enorme onde eu posso fazer as refeições e aqui eu tenho ainda dois bistrôs que eu acomodo aqui seis pessoas confortavelmente né sistema de fechamento da sacada todo ele em reiki então todas essas folhas que vocês veem aqui você consegue recolher todas pra cá recolher todas pra lá você fica com toda essa área ventilada super confortável né prepara seu churrasco aqui nessa churrasqueira uma churrasqueira toda revestida também com porcelanato ficou muito bonita churrasqueira sistema de exaustão ali embaixo tem um espaço pra você armazenar os seus equipamentos de churrasco e aqui ainda tem espaço pra você colocar a sua adega a sua cervejeira enfim conforme o seu gosto né mais uma vez aqui essa vista e essa vista aqui que como eu disse pra vocês antes pra você sentar aqui nesse bistrô e você ficar contemplando o pôr do sol ali atrás das montanhas é um grande privilégio é sensacional aqui a gente tem a vista que eu falei que você ainda vai conseguir manter que é a vista pro mar ali na frente lá na frente vai sair uma torre bem alta então a vista vai ficar pela rua essa vista pela rua você não perde mas eu sou eu sou muito franco com os meus clientes eu sempre digo o que que é possível e o que que não é possível né e falando no que é possível e o que não é possível deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês olha só deixa eu só abrir um pouquinho pra mostrar aqui tá vendo aqui embaixo ó nessa região aqui eu tenho um colégio um colégio municipal tá esse colégio não sai daqui tão cedo pelo menos não sai daqui né por ser colégio municipal logo ali na frente tá vendo o mercado coque esse mercado também não tem perspectiva de sair inclusive esse mercado acabou de ser reformado todo ele é reformado então essa na frente do apartamento você não vai perder privacidade você não perde ventilação você vai continuar tendo inclusive essa vista pra BR e vista pra mata agora eu quero mostrar pra vocês mais alguns detalhes vamos ver aqui saindo aqui do living do apartamento eu vou entrar na área íntima a partir dessa porta aqui é a área íntima do apartamento notem o tamanho da porta de entrada aqui uma porta laqueada 100% maciça com puxador de ferro fundido e ali a fechadura eletrônica o apartamento ele tem três suítes essa aqui é a primeira suíte uma cama aqui em size o sistema de iluminação ficou bem bem interessante tá o sistema luminotécnico deixou o apartamento bem iluminado luzes ali de leitura em cima da cabeceira aqui você consegue colocar um painel com televisor aqui nesse espaço ficou um espaço bem amplo pra isso o apartamento ele não tá climatizado então ele tem todos os pontos pro ar-condicionado split como eu disse pra vocês foi um apartamento feito de investidor e feito pra revenda mesmo assim ele usou móveis da marca Inusita que é uma boa marca guarda-roupas grandes olha só então aqui nós temos o banheiro dessa primeira suíte revestimento também porcelanato do chão ao teto nicho no banheiro sistema de aquecimento a gás de passagem bastante espelho e agora eu vou mostrar outra suíte pra vocês olha só aqui a gente tem a segunda suíte segunda suíte também aqui confortável todas elas bem iluminadas aqui eu tenho o banheiro dessa suíte mesma coisa do outro que eu acabei de mostrar pra vocês bancada aqui em granito e a terceira suíte do apartamento vou mostrar um detalhe aqui pra vocês suíte também confortável uma cama queen guarda-roupa do chão ao teto tá vendo espaço aqui pra você montar o seu painel de tv e o banheiro assim como os demais também com porcelanato do chão ao teto revestimento muito bonito o banheiro tá vendo show de bola hein bacana pessoal então tá aí tá visto o apartamento tem uma área de lazer aqui no condomínio que é demais a área do condomínio é muito bacana tem piscina tem salão de festa tem espaço gourmet tem pub tem academia tem playground tem opção pra família toda se você tiver interessado em conhecer melhor esse apartamento agenda comigo uma visita nesse número que tá ficando aqui embaixo eu vou trazer você e a sua família pra conhecer esse imóvel valor do imóvel 1 milhão e 800 mil reais o proprietário está disposto a negociar imediatamente uma boa oportunidade pra você comprar um apartamento e aproveitar ainda a temporada 2022-2023 tá bom gente forte abraço pra você que Deus abençoe você a sua casa e a sua família e até o próximo vídeo fui olha só pessoal essa aqui é a área de lazer do empreendimento tá eu tô chegando aqui no nós temos aqui esse corredor aqui nós temos uma área de playground pras crianças ok espaço bem bacana bem gostoso e aqui a gente tem academia academia aqui do condomínio é o lugar onde eu venho cuidar da minha saúde olha só academia completa tá vendo olha aí deixa eu mostrar aqui o que mais que a gente vai ter aqui nesse condomínio então tem aqui uma brinquedoteca do lado do salão de festas deixa eu mostrar aqui pra vocês o salão de festa desse desse condomínio olha que sensacional tem toda uma área gourmet preparada forno elétrico micro-ondas refrigerador tem cristaleira tem taça tem copo tá completo uma churrasqueira a carvão olha que bonito que sofisticado que ficou e aqui você acomoda tranquilamente aí 40 pessoas confortavelmente televisor aqui se quiser assistir um jogo alguma coisa enquanto o pessoal tá aqui se divertindo aí eu acho um espaço mais difícil de ser utilizado porque o pessoal com certeza vai tá confraternizando né mas esse aqui é o espaço de salão de festa aqui do condomínio olha que legal salão bem amplo bem gostoso e bem sofisticado olha só gente não acabou a área de lazer ainda do prédio aqui a gente tem mais o cinema olha que legal que tá esse cinema todo novinho um boiceirinho na parede olha aqui o caminho todo iluminado poltrona super confortável gente dá uma olhada climatizado um telão lá embaixo e ainda a gente tem aqui embaixo um equipamento né de videogame playstation né não é o xbox olha aí xbox e todo o sistema de som e vídeo no empreendimento e aqui a gente tem mais a área de lazer com o pub olha que bonito esse condomínio aqui é muito legal gente a gente usa bastante esse espaço aqui ó que é o pub né eu trago os meus amigos aqui a gente faz um churrasco é um ambiente mais intimista ficou bem legal que tem uma mesa de sinuca dois bistrôs né e os bancos aqui é um lugar muito gostoso pra gente receber amigos aqui é um lugar que a gente fica super à vontade gente esse aqui é o pub tem o televisor tem internet o ambiente também é climatizado né e agora eu vou mostrar aqui pra vocês a parte de piscina que ficou bem legal nós temos aqui um ofurô olha só aqui tem banheiro masculino e feminino vestiários eu tenho dois ofurôs olha só olha que legal aqui eu tenho as piscinas tem um gradil em ferro ao redor pra proteção pra evitar acidente com as crianças né nós temos aqui essa área de convivência externa e a piscina aqui que inclusive ela é aquecida tá estamos ali com 29 graus de temperatura da água fica muito bonita a noite com as arandelas acesas então nós temos aqui a piscina adulto ali a gente tem uma piscina infantil ok e essa área que é uma área de convivência no condomínio e como eu falei pra vocês sobre conveniência olha aí supermercado aqui na frente supermercado coque e logo aqui por essa rua a gente acessa a BR-101 pra poder ir pra balneária ir pra floripa enfim e além disso também temos aqui nesse espaço é o espaço gourmet que é uma área de apoio aqui da piscina se você quiser fazer um churrasco ali tem equipamento tem a churrasqueira tem refrigerador tem a bancada tem pia tem fogão inclusive tem um fogão aqui ó então aqui você faz o teu churrasquinho o teu aperitivo pra servir pros teus amigos pra tua família que aqui estará aproveitando esse espaço da piscina show de bola hein show de bola valeu galera bora lá tchau